Então vamos chamar aqui a companheira guerreira, nossa senadora da república, eleita, nossa primeira mulher presidenta do partido das trabalhadoras e dos trabalhadores, nossa companheira, Gleisi Hoffman! Boa noite, companheiros e companheiras, boa noite. Eu trago aqui uma mensagem do nosso presidente Lula especial para o dia 1º de maio. Mas eu fiquei pensando como que eu começaria aqui para ler essa mensagem. E me lembrei de todos os atos em que o presidente Lula esteve, que ele começava agradecendo. E tenho certeza que é assim que ele queria e quer que a gente comece esse ato agradecendo. Eu quero agradecer aqui, em primeiro lugar, as centrais sindicais que se reuniram e organizaram esse 1º de maio. A CUT, a CTB, a CSB, a Nova Central, a Força Sindical, a Intersindical e a UGT. Companheiros e companheiras, é a primeira vez, depois da redemocratização, que as centrais sindicais realizam o 1º de maio unitário. Hoje a nossa CLT faria 71 anos. Foi destroçada por esse golpe. Portanto, esse ato tem um grande significado político. Ele não é um ato apenas de reivindicação do ponto de vista econômico do direito dos trabalhadores. Mas ele é, sobretudo, um ato de defesa da nossa democracia, dos direitos do povo brasileiro, do Estado Democrático de Direito e uma homenagem ao trabalhador mais nobre que nós tivemos nesse país, que presidiu o Brasil por oito anos consecutivos, Luiz Inácio Lula da Silva. E é essa homenagem que é importante, porque cada central que veio aqui, independente de posicionamentos políticos muitas vezes diferentes, todas elas se manifestaram, reconhecendo que o governo do presidente Lula foi o melhor governo para os trabalhadores e para o povo brasileiro. Foi o governo do maior salário mínimo. Foi o governo do maior número de empregos formais criados. Foi o governo do maior diálogo e respeito com o movimento sindical. Portanto, obrigada, centrais sindicais. Vocês hoje deram uma demonstração de que nós temos que nos unir por aquilo que é necessário e de direito do povo brasileiro. Quero também agradecer aqui aos partidos políticos que estão conosco aqui. Que, independente de ter seus candidatos a presidente, que, independente de muitas vezes ter posicionamentos diferentes, sabem que esse momento é um momento de unidade para a nossa luta, é um momento de unidade na defesa da nossa democracia. Eu quero agradecer aqui os companheiros do PCO, que estão desde o primeiro momento conosco. Agradecer aqui os companheiros do PSOL, que estão lá também junto com a gente na nossa vigília democrática. Agradecer os companheiros e companheiras do velho MDB de guerra, do Roberto Requião, que também estava aqui desde o primeiro momento. Agradecer os companheiros e companheiras do PDT, que tem posicionamento democrático, do PSB, que também estão junto, do PCB. E quero aqui, claro, agradecer muito aos nossos companheiros e companheiras do PT e fazer uma homenagem aqui ao companheiro doutor Rosinha, que é o nosso companheiro presidente do PT do Paraná. Eu estou nesse palco aqui, falando, e vou ler a mensagem do presidente Lula. PC do B, companheiros do PC do B. Quem quer? Tem gente passando mal? Não? Ah, então está bem. Se tiver, tem que avisar, né, gente? Quer? Está bem. Os companheiros do PC do B também, que estão desde o primeiro momento. E quero agradecer aos companheiros do PT, que estão aqui. Nós tínhamos muitos deputados federais aqui, que vieram de todos os lugares do Brasil e, por conta do avançado da hora, tiveram que se retirar. Mas quero agradecer aos deputados federais em nome, em nome do nosso líder, Paulo Pimenta, líder da Câmara dos Deputados. E estou vendo que está aqui ainda a deputada Benedita Silva, nossa guerreira, deputado Valdenor, deputado Valmir, Assunção. Agradecer todos eles. E fazer um agradecimento muito especial ao nosso grande líder do Senado da República, companheiro senador Lindbergh Farias. E também temos aqui dirigentes do nosso partido, companheiro Emílio, que está aqui, companheiro Okamoto, que é um guerreiro lá no Instituto Lula, a companheira Mônica Valente. Eu digo isso, companheiros e companheiras, porque todo esforço de mobilização, de ação que está sendo feita, esses companheiros estão envolvidos. Quero agradecer muito aqui a presença da Lucélia, que tem sido uma guerreira, uma pessoa que luta pela democracia. Tivemos artistas aqui hoje fazendo show, como a Bete, o Renegado. Vamos ter agora, fechando o nosso ato, a Ana Canhas. São pessoas que usam a arte, que utilizam a sua forma de se expressar para ajudar a democracia. Agora tem gente passando mal? A gente pede para o médico estar aí. Fica bem. Companheiros e companheiras, queria... Lucélia está me lembrando aqui uma coisa muito legal, fazer um agradecimento a todas as mídias, eu não diria nem mídia alternativa, eu diria alternativa à mídia que nós temos aí. mídia, 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 Brasil de fato, todas essas redes que têm segurado a nossa comunicação e a nossa informação, a despeito da Rede Globo de televisão, que é e foi a condutora desse golpe. E queria agora agradecer, mas muito, muito especialmente, a cada um e a cada uma de vocês que estão aqui. Mais de 40 mil pessoas lotaram essa praça nesse primeiro de maio. companheiros e companheiras aguerridas, nós temos gente aqui de todo o Brasil, Lucélia, nós temos gente aqui do norte do país, nós temos gente aqui do sudeste, nós temos gente do nordeste, do centro-oeste, do sul, todos os estados praticamente estão representados. Agradecer o pessoal que está na vigília democrática, o pessoal do acampamento, e aqui fazer uma homenagem muito especial ao Jefferson e aos seus familiares, a Márcia, que foram feridos naquele atentado covarde. É gente que não foge à luta, é gente que entende que nesse momento nós temos é que estar nas ruas, nós temos é que estar organizados, unidos nos movimentos. portanto, muito, muito obrigada. E sei que falo isso, não só como presidente do PT, falo isso em nome do presidente Lula. Nós já chamamos o médico para atender, ele já está chegando, gente. Ele já está chegando, tá? Mantenham a calma que vai dar tudo certo. Companheiros e companheiras, eu queria então agora passar a ler a carta do presidente Lula. Antes eu queria dizer para vocês que o presidente está bem, fisicamente está bem, emocionalmente está bem, e politicamente está muito bem. O Lula, o Lula é uma pessoa muito forte, o Lula é uma pessoa que tem uma visão do que realmente ele representa e significa para esse país. E sabe que grande parte do povo brasileiro deposita nele as esperanças desse país retomar os rumos. Portanto, ele pediu para dizer para vocês, em primeiro lugar, que ele não está preocupado com ele, ele está preocupado com vocês, com o povo brasileiro e com os rumos do Brasil. Ele quer mostrar, nesse processo, que ele é inocente e vai utilizar todas as ferramentas para provar isso. É por isso... Eu falei do PCO. Falei do PCO. E é por isso... Falei do PCO. E é por isso, companheiros e companheiras, que ele continua firme. E tem certeza que vai sair de onde ele está, mais forte e mais disposto para enfrentar essa luta e ser o candidato a presidente da República do Brasil que voltará a governar esse país. Então, eu queria aqui agora ler a mensagem do Lula para vocês. Meus amigos, minhas amigas, O Brasil vive este primeiro de maio com tristeza, mas com esperança. É com tristeza que vivemos um momento onde nossa democracia está incompleta, com um governo ilegítimo no poder. O desemprego cresce e humilha o pai de família e a dona de casa. Em uma força de trabalho superior a 100 milhões de pessoas, apenas 33 milhões têm carteira assinada, o número mais baixo em seis anos. Uma multidão de mais de 13 milhões está desempregada e outros tantos milhões em subempregos ou na informalidade. O país sofreu, com a reforma do governo Temer, o mais duro golpe nos direitos conquistados pelos trabalhadores ao longo do século XX. É com tristeza que vemos a economia patinar, conquistas democráticas serem revogadas e a maioria da população fazendo sacrifícios diariamente. O direito ao trabalho, a proteção da lei, ao estudo, ao lazer, têm sido cada vez mais restritos. A mesa já não é farta. Até para cozinhar o pouco que tem, muitas famílias catam lenha porque não podem mais pagar pelo bujão de gás. Crianças e jovens perdem o futuro que lhes garantimos e a porta de acesso ao ensino superior que tiveram nos governos nos quais servimos em benefício daqueles que mais precisavam. Vocês se lembram da prosperidade do Brasil naqueles tempos? Quando o Brasil ia bem e parte da imprensa reclamava o tempo inteiro. Agora, o Brasil vai mal e os mesmos falam em retomada da economia. A sabedoria popular contra essa propaganda massiva, em especial das organizações Globo, que controlam a maior parte das comunicações desse país, revela-se nas pesquisas, onde o povo mostra que sabe o caminho para voltar e ter um Brasil melhor, com mais inclusão social, democracia e felicidade. Um Brasil onde os trabalhadores têm o direito a ter direitos, onde os trabalhadores possam ter uma vida digna, onde as crianças possam ter uma boa educação, onde nenhum menino ou menina passe fome ou fique pedindo esmola em um farol, onde o filho do pedreiro possa fazer uma faculdade e virar doutor. Um país no qual possamos ter orgulho. Sabemos que esse Brasil é possível. Mais do que isso, já vivemos nesse Brasil há muito pouco tempo atrás. Por isso, a esperança, a esperança que retomamos neste 1º de maio, unificado, não é apenas um desejo, é algo que buscamos em nossa luta democrática em todos os dias. Ela nos fortalece para superarmos o triste momento presente e para construirmos um futuro de paz e de prosperidade. Viva o dia dos trabalhadores, viva o dia das trabalhadoras, viva o Brasil e o povo brasileiro. Lula! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Essa é a mensagem do nosso presidente Lula. Não poderia ele deixar passar o 1º de maio sem se manifestar para a maioria do povo brasileiro. E nós vamos continuar nessa luta, na luta pela liberdade de Lula. Não terá nenhum ato de violência, não terá nenhum ato de intolerância, não terá nenhum tiro que nos afaste do lado do nosso presidente. E Lula sairá de lá candidato a presidente da República. Porque Lula não é só o candidato do PT. Lula é candidato da parcela expressiva do povo brasileiro. E esse povo quer de nós que defendamos o Lula e que viabilizemos a sua candidatura. Portanto, se alguém falar em plano B para vocês, não acreditem. A grande mídia todos os dias tenta plantar e fazer intriga. Lula vai ser o nosso candidato, candidato do PT e de parcela expressiva do povo brasileiro. Porque nós queremos com ele retomar o desenvolvimento econômico, social e sustentado desse país. Obrigada, companheiros e companheiras. Viva Lula! Lula presidente! That's it! element! That's it!